Música Oi gente! Tudo bom? Bom, então vamos começar mais um Domingudo nessa nova temporada E hoje eu tenho uma pessoa que você sempre me pergunta Vanessa, você não fala mais com o Lu? Vanessa, você não fala mais com o Lu? Sim, eu falo com o Lu, minha gente Ele está aqui hoje no Domingudo Eu estou aqui Ele está aqui hoje participando deste Domingudo com a gente Eu acho que ele dispensa apresentações Mas caso você ainda não conheça Eu vou deixar que ele se apresente para vocês agora, por favor Oi gente, eu sou o Luz Queiroli Do blog e canal Estilo Bifásico No meu blog e no meu canal eu falo um pouco sobre Beleza, moda, lifestyle, viagem, comida E tudo o que é de bom na vida, né? Então a gente faz um tudo junto, misturado aqui E fala de tudo um pouco Isso! E hoje eu convidei o Lu para falar sobre relacionamento familiar É, tem que ser o familiar mesmo, né? Porque relacionamento amoroso dessa pessoa não tem Pelo menos o familiar está rolando Então se você acompanha o Lu, você sabe que ele mora com a mãe dele, Honey Que por sinal tem um canal aqui no YouTube também Eu vou deixar todos os links aqui embaixo desse vídeo para vocês, tá? E eu pedi para falar com ele sobre relacionamento familiar Justamente pelo fato dele morar sozinho com a mãe dele E eles terem uma relação relativamente exposta Digamos assim, as pessoas muitas vezes sabem Todas as coisas que acontecem E eu sei que tem muita gente também que mora só com mãe Ou só com pai em casa E que gostaria de ouvir um pouco da história do Lu E o que ele pode acrescentar para você Que de repente está morando com o seu pai, com a sua mãe E não sabe o que fazer, como contar certas coisas O Lu pode dar dicas para vocês, inclusive Por isso que eu pedi para ele falar sobre relacionamento familiar Então é isso, Lu Eu vou deixar a bola para você, por favor Eu vou deixar uma pergunta Na verdade eu queria saber Como é que é, hoje em dia O relacionamento que você tem com a sua mãe Porque antes de você ser blogueiro, no caso Ter a sua vida exposta, ser uma pessoa pública Você trabalhava na rede do estado, né? Se eu não me engano Funcionário público, não é isso? Aham E como é que era o seu relacionamento antes com a sua mãe? E como é que é o seu relacionamento hoje em dia? Mudou alguma coisa? Então, na verdade eu acho que A gente sempre se deu muito bem E ao mesmo tempo a gente sempre brigou pra caramba, sabe? A gente briga bastante Mas é o nosso estilo de relacionamento A gente é, tipo, bem amigo E às vezes a gente discorda de algumas coisas E fecha o pau Mas é normal, sabe? É o nosso jeito de ser E acho que o que mudou praticamente É que hoje em dia eu tenho muito mais independência Em praticamente tudo, sabe? Hoje em dia eu tenho a minha grana Do meu trabalho E tipo, na época eu ganhava super mal E às vezes soltava dinheiro no final do mês E tudo mais E hoje em dia eu trabalho pra caramba Ralo pra caramba Pra não precisar passar por esse tipo de coisa Então eu consigo chegar no final do mês bonitinho Com o dinheirinho lá na conta E sem depender Sem precisar ficar pedindo nada, sabe? E você acha que Eu não sei, você me perdoa Se eu não posso falar sobre isso Mas você... E como é que é o seu relacionamento Com a sua mãe No caso da sua opção sexual Por exemplo Como é que você... Opção não, Vanessa Condição Condição, gente Me perdoem No caso da condição Como é que foi? Porque tem muita gente Que assiste os Domingudos E eu sei Que as pessoas precisam de ajuda Eu queria que você É a melhor pessoa Que existe pra falar sobre isso Eu queria, por favor Se você puder Não, como é que é Como o seu relacionamento Eu acho que você poderia ajudar muita gente Então, no começo Não foi fácil não, cara Tipo Na verdade até hoje não é Nossa Tudo zen, sabe? É... Demora Tipo Ela demorou bastante Assim Minha mãe, né? No caso Demorou bastante Pra começar a entender A situação E tudo mais Mas Hoje em dia tá bem mais tranquilo Mas a sua relação Independente disso Sempre foi muito boa, sabe? Tipo A gente nunca deixou Afetar muito forte Lógico Que às vezes Acontecia alguma coisa Que dava Tipo Aquela faísca, sabe? Mas nunca foi uma coisa Muito forte A ponto de De abalar Nossa relação De amizade De mãe e filho E tudo mais Então a gente convive Super tranquilo Só que lógico Tudo tem um limite na vida Então Ela tem os limites dela E eu respeito esses limites Então tipo É... Não rola trazer ninguém em casa Tem lá os seus... Os poréns, sabe? Da história Não é tipo Tudo legalize E até acho ok Tipo É questão de respeito também É... É isso que eu ia falar É... Eu acho que se amanhã Depois eu tiver um relacionamento Nossa... Santo Antônio me ouça Se eu tiver um relacionamento Né... Não é nem um relacionamento É um relacionamento Talvez aconteça, né? Naturalmente isso Mas por enquanto não acontece É... Mas eu acho que é... Mesmo... Eu acho que mesmo pessoas De... De sexo oposto Que tem relacionamento Eu acho que Independente... Se você mora na casa Não estou te ouvindo Se você mora na casa Dos seus pais Você tem que ter Um respeito também, né? Pela... Tá me ouvindo? Alô? Gente, tô me sentindo Aqueles... Deu ruim Eu tô me sentindo Aqueles repórteres Internacionais Tentando falar com as pessoas Tá me ouvindo? Oi Tá me ouvindo? Ai, que ódio Ok, peraí Vou ligar de novo Vou ligar com o meu foco aqui Vai Eu acho que... Mesmo... Mesmo... As pessoas Que tem um relacionamento Com pessoas Do sexo oposto Eu acho que Se você mora Na casa dos seus pais Precisa existir Um respeito Obviamente Eu acho que o respeito É a base de tudo Independente Do tipo de relacionamento Que você tem Certo? Sim, sim Precisa existir Um respeito Entre as pessoas O que falta Hoje em dia É respeito Gente Se as pessoas Subessem se respeitar mais Subessem Saber o espaço Do outro Eu acho que Muitos dos conflitos Que existem hoje Não iriam existir Você concorda? É óbvio Gente Ninguém merece Se coloca no lugar Sabe? Tipo, mesmo Eu vejo aí Muitos héteros Que todo final de semana Saem de balada Aí pegam a menininha Lá na balada Levam pra casa Já imaginou a situação Da sua mãe? Tipo, todo domingo Acordar com uma garota Diferente dentro de casa? Tipo, não Não é bacana Não E ainda tem que ser Tipo, super simpática E servir café da manhã? Não Tá tudo errado Exatamente Então eu acho que Voltando um pouco A falar do relacionamento familiar Eu acho que a escolha Que você fez Em respeitar o espaço Da sua mãe Em respeitar Porque Me corrija se eu estiver errado Eu acho que No caso É óbvio Que quando a gente Nasce mulher E quando a gente Nasce homem Pelos padrões Que existem Desde lá Dos antepassados A ideia é Que se as pessoas Relacionem um homem E uma mulher Então As pessoas cresceram Com isso antigamente Tinha isso Antigamente Hoje em dia A situação está mudando Um pouco Então talvez Eu acho que A aceitação Dos pais Agora Em relação a isso Tendem a mudar Conforme passar Os anos Certo? Sim, sim É uma outra cultura Que a gente está tendo É um outro aprendizado As pessoas estão aprendendo A aceitar Porque é uma questão De aceitação As pessoas estão aprendendo A aceitar Que as pessoas Podem gostar Uma das outras Do mesmo sexo Certo? Sim Não, não E eu acho que Está evoluindo Em todos os aspectos A sociedade em geral Ainda tem muito preconceito Tem Mas depende muito de lugar Eu estava até falando Tipo, eu estava em Nova York Um tempo atrás A gente teve em Nova York Junto também E é muito diferente Porque as pessoas Não estão nem aí Para umas para as outras Sabe? Cada um vive sua vida Mal olham para o lado Para saber se tipo Se tem um negro Um branco Um viado Uma lésbica Enfim Quem está sentado lá Eles não estão nem aí Sabe? Então tipo Eu acho que A tendência da sociedade Do ser humano Se tudo der certo Se Deus quiser É ser cada vez mais assim Tipo Cuidar do seu E esquecer o do próximo Que está do seu lado Sabe? Eu acho que Até você falando sobre isso Eu acho que também Por parte das Dos Homossexuais É correto falar, né? É Não, gente Eu falo viado Mas eu tenho licença poética Tá? Beijo Eu posso Eu acho que também Da parte Dos homossexuais Precisa haver Um entendimento E uma compreensão Para com as pessoas Que não entendem Ainda exatamente Não, eu acho que tem que ter Gente É bom senso Em tudo que a gente faz Na vida, sabe? Tipo Mas um casal hétero É chato Você está lá na fila Do cinema E o nego está quase Na fila Não, não é bacana Tudo tem um limite Na vida, sabe? Deixa para fazer As coisas em quatro paredes Não em casa Também já falamos sobre isso Vai lá Para aquele McDonald's Lá Emigradão, sabe? Vai lá Faz tudo o tempo Para fazer E ninguém precisa Ficar sabendo E assim No caso Que a gente está falando Do relacionamento familiar Depois que a sua mãe Começou A aceitar Um pouco mais A situação Você acha que Até ficou um pouco Mais fácil Para você O convívio Com ela? Então Acho que uma coisa Nunca afetou Muito a outra Sabia? Porque Ai, não sei Não sei Talvez sim É porque a gente A nossa relação Não mudou muito A gente continua Tipo Tendo nos arrancar rabos De vez em quando A gente continua Sendo super companheiro Como a gente sempre foi Então é muito relativo Isso, sabe? E o que a gente pode Então sugerir Para as pessoas Que estão passando Por esse tipo De situação Que conselhos Se é que a gente Pode dar Se vocês aceitam Os conselhos Que a gente dá Nos domingudos Que dica Que a gente pode dar Para as pessoas Que estão passando Por uma situação Delicada como essa Que não tem aceitação Dentro de casa Ou que sofrem Algum tipo de preconceito O que a gente pode falar Para essas pessoas Para poder ajudá-las A conseguirem A se libertar Digamos assim Não sei se libertar A palavra certa Mas conseguirem Aliviar Se tiver algum tipo De estresse Ou tensão Em relação a isso Eu acho que A dica primordial É Não adianta Querer impor nada Para ninguém Você também não iria gostar Que alguém te impusesse Alguma coisa Tipo Eu conheço casos Da pessoa Tipo Já chegar com um boy Em casa E falar Tá aqui Meu namorado Pronto E acabou E não gente As coisas não são Assim que funcionam O respeito é tudo Na vida E todo mundo gosta Você quer ser respeitado Assim como O seu pai Sua mãe Seu tio Sua avó Sei lá Com quem você mora Também quer ser respeitado Então acho que Tudo tem um limite Tudo tem um tempo certo De acontecer A gente tem que respeitar Os passos Das coisas naturais Entendeu E procurar O que for melhor Para você Se as regras Da sua casa Não te satisfazem Não te deixam feliz E não são O que você quer Desculpa Mas procura Uma maneira De se livrar Disso Entre aspas E sei lá Junta a grana E vai morar sozinho Procura um emprego É o que eu falo Tipo Eu poderia hoje Morar sozinho E fazer o que eu bem Entendesse da minha vida E tipo Ter que eu quisesse Dentro da minha casa E blá blá Mas eu acho que Tudo na vida É questão de escolha Eu escolhi Morar na minha casa Morar com a minha mãe É Ao mesmo tempo Tipo Não deixá-la sozinha E tudo mais E com isso Eu Cada escolha na vida É uma renúncia E com isso Acabo renunciando Outras coisas Entendeu Então eu acho que Primordial é respeito Perfeito O que você falou Em relação ao respeito E a Não querer impor As situações Eu sou assim Você tem que me aceitar Porque você tem que entender Gente Que os seus pais Vêm de uma geração Diferente De uma geração Onde isso não era normal Independente De geração também Eu acho que assim É Tudo muito lindo E tudo muito mais fácil Quando é no telhado Do vizinho Sabe Tipo Quando é com Exato O que é seu Sabe Com a sua cria É mais complicado Tem que dar tempo ao tempo As coisas não funcionam Da maneira que a gente gostaria Que funcionasse sempre Sabe Eu acho que Então a gente pode dizer Que paciência Respeito E saber No momento que você vive hoje No momento que você vive hoje Então procure sair E buscar o seu espaço Né Em outro lugar E eu acho que isso vale Para todo mundo também Tipo Independente se é gay Se é hétero Enfim Exato Eu acho que vale para todo mundo Porque as vezes Tipo Tem sei lá Não quer fazer faculdade Os pais querem que façam faculdade Ou não está feliz no emprego Quer deixar o emprego E os pais querem Continuir no emprego Existem várias situações Assim do dia a dia Que podem atrapalhar um pouco Essa relação dentro de casa Exato Ou você contorna Ou você se impõe E fala Não estou indo embora Vou viver minha vida Beijo Tchau E cria responsabilidade Para assumir os seus atos Todos E bola para frente Exatamente Que legal Obrigada Lu Mesmo Imagina Prazer Estou com saudade A gente precisa marcar Uma viagem de novo Sim Vamos marcar De viajar de novo Com certeza E eu escolhi o Lu Para fazer Esse tema Justamente Porque ele é a pessoa Mais indicada Eu acho Que teria Para falar sobre isso Para vocês Porque vocês sempre me pedem Mas nada melhor Do que uma pessoa Que vive a situação Para poder contar E poder relatar coisas E trazer ideias E sugestões E dicas Para vocês Muito obrigada Por você ter participado Do Domingo Muito obrigada Por ter aceito O meu convite Eu vou deixar Todos os links Dele aqui embaixo Se vocês gostaram Do vídeo Por favor Gente Pode curtir Para ajudar a gente Na divulgação E também Deixe seu comentário Aqui embaixo Se você tiver Alguma pergunta Para o Lu Pode deixar O seu comentário Aqui embaixo Eu vou deixar Todas as redes Dele aqui embaixo Também Pode compartilhar O vídeo Nas suas redes sociais Se você quiser Deixar esse recado Para alguém De repente Que precisa assistir O vídeo Para ver se se toca Né minha gente Tá Então é isso Eu vou me despedir Você quer se despedir? Não Desejar um bom Resto de domingo Para todos Eu não sei Que horas esse vídeo Está indo ao ar Mas Duas horas da tarde Então Tem o dia inteiro Para você curtir De preguiça Do domingão Um dia da preguiça Mesmo De ficar em casa Assistindo vídeos No youtube Então está aqui Vendo o vídeo Da Havan Vai lá ver Meu vídeo de hoje Tem um monte De vídeo legal E desejar Uma ótima semana Para todo mundo Foi um prazer Estar aqui Havan Estou morrendo de saudade Obrigado pelo convite E sempre que precisar Estou por aqui É só gritar E um beijo Para todos Seus espectadores Obrigada É isso minha gente A gente se vê Então em breve Beijo Tchau